Fala aí galera do YouTube, tô trazendo aqui outro vídeo pra vocês, vamo lá. Vocês devem estar se perguntando o que eu tô chegando com a bagagem aqui, vocês não viram nem o terço do que a gente tá carregando. Quem acompanha meus vídeos vê que eu postei lá o vídeo do prédio, não sei o que, e nesse momento eu tô me mudando, triste né, saí aqui do residencial que eu morei há 9 anos, parece 8, e eu vou mostrar ali pra vocês o caminhão que acabou de chegar. Vamo lá, mostra ali o caminhão, imagina que tá muito boa, mas enfim ali, tá dando a volta pra vir pra cá e pegar as coisas. Eu vou mostrar aqui a quantidade de coisas que tem, que a gente vai carregar, vamo lá. Aqui tá o caminhão né, que acabou de chegar, da mudança. E, isso aqui é a minha de bagagem né, não tô podendo pegar por mim, porque eu tô operado aqui minha perna tá. Bom, desse, esse direito que eu cortei o cabelo né, tava muito grande, tava gigante já, e tava na hora mesmo de cortar. Eu acho que vocês devem ter notado porque, fiz o vídeo semana passada aí, daqui a semana ele veio crescendo muito. E, bom, deixa eu ver mais, fiz o soletrando lá na minha escola, e essa aqui foi a camisa lá que fizeram, é, deixa eu ver, nem melhores nem piores, é, mais ou menos. E a parte de trás, se conseguirem pegar isso. Pra vocês aí que não sabem o que é o soletrando, é o seguinte, é, eu sou lá de português, ele faz um, como eu posso dizer aí, faz um teste lá de seleção de palavras. Aí, a galera, todo mundo lá da faca participa, e, os que se derem melhor, eles vão representar a sua turma. Aí, eu fui um dos, o terceiro no caso, pra, pra representar a turma, e mais dois colegas meus. E, eu gostei demais, foram 30 palavras lá, a gente, se exerciu pra caramba, eu gostei muito. É, a gente ficou em quarto lugar, infelizmente, mas eu gostei pra caramba, a energia lá, a galera gritando, incentivando a gente lá, foi muito bom, gostei demais. Bom, vou filmar lá, eu chegando lá na minha, nova residência, né, e, quando chegar lá, eu filmo de lá pra vocês, valeu. E aí, eu tava fazendo mudança hoje, eu descobri que eu tinha tanta coisa, que eu não sabia o que eu tinha em casa. E aí, eu saia aparecendo dominó, coisa doidada, brinquedo meu, antigo, que tinha lá. Era tanta coisa, tanta coisa, tanto troço, que eu vim acabar agora de noite a mudança, véi. Caramba, era tanta, tanta tralha que tinha lá. Então, nada não, bicho, mas fazer mudança é o saco, véi. Tive que subir, descer, levar, só não subir muito, que eu tô com a perna meio, ainda, tô em fase de recuperação, fiz cirurgia e pá. E eu não pude levar muita coisa, mas, e eu que não pude levar muita coisa, eu tô cansado. Imagina a galera lá, trabalhando, que trabalhou, que só, pô, levou, trouxe, desceu, subiu. Véi, é um saco, de cá, depois acaba, tá morto, não é uma vida, mas, e amanhã eu vou ter prova, amanhã com a cedinha, pra acordar. São, vai dar uns 10 horas logo, já. Estamos aqui no termo de mais um vídeo pra vocês. Se você gostou, não se esquece do like aí, comenta pra saber o que você tá achando aí dos meus vídeos. Divulga lá, Facebook, Twitter, vai me ajudar muito. E, é, também se inscreve no meu canal, pra vocês ver os vídeos, saber quando tem mais vídeo novo aí pra vocês. E, deixa eu ver, é, favorito o meu vídeo, tá? Isso ajuda também na divulgação. E, sabe onde eu tô agora? Sim. Do, na graça do meu tio, do que aí, minha, é, minha casa ainda tem muito móvel com a repulsa lá. Vai demorar um pouquinho ainda, e também eu vou passar o vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. Uh!